As minhas primeiras palavras vão para o município que abraçou este projeto com um certo carinho e nós, os industriais, também que têm estado presentes, todos nós julgo que estamos satisfeitos pela forma como o município da Mielhada se tem empenhado com este projeto. Nós sabemos que existe qualidade de todo lado, mas o leitão nasceu na Mielhada, mais precisamente no Encerradelo. Agora, se ele nasceu aqui, é aqui que as pessoas o procuram. O leitão da Bairrada vende-se mais na Mielhada que no resto da Bairrada. Temos todos de mãos dadas hoje, os colegas, temos produto, temos qualidade e temos uma sala de visitas que é invejável por todo o mundo. Eu não digo só no país, mas a nível internacional. O restaurante Hilária foi uma casa fundada em 73 pelo meu avô, Hilário Castela. Logo desde o início teve uma componente muito forte associada à parte da residencial. Mudámos a parte da sala, construindo um albergue de peregrinos, que está a ter um grande sucesso e que faz com que, de facto, a parte da restauração tenha hoje uma componente internacional muito forte porque todos os dias temos, em média, 5 ou 6 peregrinos, normalmente de Santiago Compostela, que querem sempre provar o leitão e conseguimos ser certificados com resultados bastante interessantes mesmo para quem está a começar e, portanto, estamos muito agradados com o facto de fazermos parte deste lote restrito dos restaurantes que têm a chancela e a distinção das 4 maravilhas. Parece-nos um projeto muito interessante, ele próprio, para a restauração de uma região tão específica e com um produto tão específico como o nosso. O projeto das 4 maravilhas da Amelhada já existe há algum tempo, como é de conhecimento geral, mas nós apenas aderimos agora só em 2012. A imagem da Amelhada acaba por ser uma vantagem poder dizer nós temos os produtos da Amelhada, os produtos típicos. Temos fornos próprios de lenha, molho é feito por nós, os animais são de qualidade, são nacionais. Como existem as maravilhas do mundo, a Amelhada também é uma maravilha, principalmente pelo seu poder gastronómico. O leitão da Amelhada é conhecido a nível nacional e internacional. Há muitos clientes estrangeiros que chegam e querem provar e vão embora a gostar e a aconselhar o produto que consumiram cá. E isso é muito importante para nós, não só para a divulgação da região, mas também para a divulgação do nosso país. Amelhada